Fala galera beleza bom tô aqui sem acreditar no que eu tô vendo aqui na minha frente junto com vocês aqui pessoal é isso mesmo que estão vendo isso aqui é a roda do T-Jet tá ela não é roda original na roda da nova né que é uma fábrica de roda muito boa que eu acho bem bacana né e essas rodas aqui pessoal foi um um presente né do meu amigo kelso do.clube.df e o seguinte presente assim o kelso viu né a dificuldade que foi achar esses para-choques ele viu meu projeto ele é um amigo do meu muito chegado e ele disse Bruno eu tô com as rodas lá do T-Jet já que você tá fazendo esse projeto T-Jet tem as rodas do T-Jet lá suas minhas rodas reservas e eu vou te emprestar essas rodas você vai ficar com as rodas você vai pintar você vai fazer o que você quiser com elas e inclusive a gente vai mostrar os detalhes dela daqui a pouquinho então fica aí até o final do vídeo a gente vai mostrar o as rodas 15 né para poder levantar um dinheiro e aí eu vou negociar com ele de repente se eu compro essas rodas dele né ou se eu compro algumas outras que ele ele é muito apegado com essas rodas então é se você quiser que a gente fique com elas eu quero te pedir um favor você vai lá no no canal do que é o sim você vai se inscrever no canal do que é o sim você vai deixar um comentário lá vai deixar um like no último vídeo dele lá se você não assistiu o vídeo a gente gravou com que é o 50 fez uma entrevista com ele papo de garagem onde ele mostra o carro dele a suspensão a né o banco de couro caramelo né as rodas 18 que ele colocou agora né tem pouco tempo né tá em primeira mão lá eu vou deixar o link do canal do que é o sim aqui galera e você vai lá dar uma força beleza nós temos aqui o canal do que é o sim nós temos o canal do puto clube df nós temos também né o link do Instagram do nosso amigo Alisson né que vendeu os tapetes para nós do do ponto né bordado personalizado né que permitiu que também fizesse o sorteio dos tapetes que eu já tinha tá pessoal os tapetes estão aqui guardados a gente vai fazer o sorteio segunda-feira então tá o link do sorteio também tá na descrição beleza pessoal então é isso gratidão aí que é o sim para essa força que você tá me dando vou mostrar aqui agora né as rodas né mostrar os detalhes aqui as rodas ele ele me avisou fogo não as rodas um pouquinho ralada né tem detalhes para fazer emblemazinho tá um pouquinho gasto mas os quatro pneus pessoal é um são pirelli tá 205 5017 então acho que essa aqui a medida original do tjet mesmo tá pessoal eu já vi alguns tjet rodando com 205 45 eu não sei se o original é 45 se o original é 50 eu acho que é 50 tá pessoal mas se não for vocês me corrigem nos comentários tá então vou mostrar para vocês aqui e os pneus eles estão muito tá pessoal que tem muito tempo que ele não usa essas rodas certo então acho que ele essas rodas veio com o carro dele quando ele comprou certo então as rodas tá em bom estado tá pessoal tá com os raladinho certo só que a gente vai pintar essas rodas a gente vai gravar como a gente vai pintar essas rodas com vocês tá pessoal tudo a gente vai gravar e vai botar aqui no canal beleza então tem algumas que estão um pouquinho mais raladas igual essa daqui ó tá com descascadinha aqui no tamanho diamantado entendeu tá um pouquinho mais suja e a essa última que eu acho que aqui tá um pouquinho mais ralado aqui nas bordas tá pessoal então um pouquinho mais estragadinha aqui mas a gente vai dar um talento nessas rodinhas beleza a gente vai botar no ponto e vai montar vai pintar e fazer tudo certo é só o objetivo é fazer como já falei no primeiro no segundo vídeo é montar o primeiro tijete laranja do Brasil tá não sei se já existe outra às vezes até existe mas a gente vai montar coisa que acho que em Brasília não tem certo e a gente não vai pegar um tijete original e vai pintar pessoal a gente vai montar um tijete certo vai montar um tijete e assim o apoio de vocês pessoal ajuda demais tá deixando o like deixando um comentário aí pessoal deixa os comentários eu vou dar um spoiler para vocês aqui agora do que além dessas rodas o que chegou aqui também para o ponto beleza e vou mostrar a importância de vocês estarem comentando de vocês estarem compartilhando os vídeos e também participando do canal galera esse é o spoiler que eu vou dar para vocês do que chegou mas isso aqui a gente vai gravar um outro vídeo que eu quero mostrar também os detalhes beleza do que que chegou para o Pintoso aqui bom galera então tá aqui o carro certo agora a gente vai ter que fazer máscara negra nesses faróis certo as lentes estão boas tá pessoal tá um pouco sujo mas também estão muito boas vai dar para recuperar bem com verniz a gente vai fazer uma replicação de verniz a gente vai desmontar esse farol a gente vai fazer um passo a passo e como fazer máscara negra tá pessoal então aqui do outro lado também certo as rodas 15 tá pessoal os pneus ainda tão tão razoável é uns do lopezinho certo a gente vai dar um trato tiver arranhada a gente vai pintar a gente vai anunciar as rodas nós vamos anunciar também os para-choques os para-choques também estão bem bons ou da mesma forma que eu consegui comprar completo os para-choques do T-Jet eu vou vendê-lo completo com grade vou vender com os farol de milha vou vender os para-choques traseiros tudo isso para a gente poder montar o nosso T-Jet tá pessoal é isso aí galera tá aqui nós estamos de volta aqui nos pneus pneus estão bem bons tá então os desenhos deles é o mesmo esse pneu eu tomo uma tintinha aqui lá na garagem do pai do Kels mas os pneus estão bons né tá um pouquinho aí meia-vida certo e vai ajudar demais o projeto tá pessoal vai ajudar demais a gente vai dar um talento aqui nessas rodas se você ainda não viu galera o vídeo o vídeo aqui do para-choque vou deixar o link aqui no card na descrição tá o vídeo 1 e o vídeo 2 que a parte 3 certo a gente ainda tá na questão de adquirir as peças para poder montar o T-Jet e galera deixa o like deixa comentário tá essas rodas aqui eu não não tenho como falar preço para vocês porque isso aqui foi um presente do Kels tá aí é um empréstimo tá mas o spoiler que eu dei aí dos bancos que eu vou mostrar no próximo vídeo eu vou mostrar vou mostrar os detalhes que o banco também não tá sempre sempre perfeito a pessoa mas tá muito bom e eu vou falar o valor que eu paguei nos bancos beleza pessoal então é esse vídeo é isso tá pessoal eu acho que tá eu vou mostrar tudo direitinho né depois ele vai mostrar lavando e reformando as rodas a gente vai pintar certo eu não sei se no outro vídeo a gente mostrou os spoilers pessoal mas isso aqui é os spoilers laterais tá originais tá um pouquinho raladinho e o que a gente vai fazer a gente vai lavar a gente vai dar um trato a gente vai pintar tanto o os spoilers quanto os fenders que vai nas caixas de roda nós vamos pintar de preto vinílico tá pessoal e aqui também de preto vinílico tá aqui e aqui para ficar tudo padrãozinho ficar tudo novinho tá isso aqui a gente vai tirar tudo parafusos aqui a gente vai passar uma massa vamos tratar tudo isso aqui para ficar tudo zeradinho tá pessoal fazer aqui né dá uma dedicação máxima aqui vai ficar muito bom esses para-choques aí tá certo pessoal então é isso aí é por esse vídeo aqui acho que tá tranquilo tá pessoal tiver alguma dúvida algum comentário alguma sugestão certo a ideia é montar o para o tjet original mesmo eu até pensei em pintar as partes pretas todas da mesma cor né para lembrar o tjet do modelo novo né o tjet do modelo novo a os fenders e a saia lateral ela é da cor do carro mas eu acho que eu vou manter assim por enquanto depois a gente for fazer uma modificação né a gente vai fazer mais na frente tá pessoal esse carro é um carro que a gente vai fazer primeiro original e a gente vai fazendo as modificações aos poucos aí tá o meu projeto original pessoal é o focos tá então focos eu quero manter o máximo original possível vou trocar todas as peças para deixar ele o mais imaculado possível aí deixar ele impecável beleza a gente tem coisa para o focos ainda né então ao como focos já tá mais no final que ele já tá pronto o que falta mais é um setup de roda roda que eu quero colocar um setup de roda maior original Ford e eu quero dar uma mexidinha na suspensão certo a gente tem um sonho também de botar um motor fazer um swap de motor nele lá só que é um projeto que é bem difícil tá pessoal a gente até já achou aí alguns alguns models aí é bem baqueadinhos com o câmbio manual aí v6 para poder comprar e fazer esse swap mas cara é meio fora da minha realidade por enquanto mas o sonho tá aí e uma hora a gente vai realizar esse sonho e por enquanto a gente vai tocando o projeto do ponto que é um projeto mais simples apesar que esses para-choques é muito difícil de achar pessoal então eu vejo como um presente de deus aí para a gente poder fazer esse projeto tá beleza pessoal então é isso aí as minhas bagunças aí as minhas tintas ficou ali dentro junto com o produto de limpeza né mostrar um pouquinho para vocês ali as outras ferramentas que tá meio bagunçado a gente vai arrumar os produtos que eu uso para fazer a parte estética politriz ali em cima enfim a gente vai organizar nisso aí para a gente poder fazer a pintura o compressor a tá usando o compressor de 24 litros é pintei o Fox nesse compressor aí tá pessoal é um compressor muito bom usando a pistola adequada você consegue pintar qualquer carro com compressor de 24 litros claro que a gente tem um projeto de comprar um compressor mais caro comprar um compressor maior mas precisa de grana e para a gente ter grana a gente precisa ter visualização para a gente ter visualização a gente precisa de like comentário infelizmente o youtube ele funciona dessa forma beleza galera então é isso tamo junto e até o próximo vídeo é nóis vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti